Tá valendo? É o Renan MC Renan ensina hein Essa é da Lacoste, vai segurando Se o papo é condição, nós que sabem forgar Não sei te dizer, eu magrinho, aprendo a contar Grife de bandido é Lacoste Usa reserva de reserva, Lacoste é titular É o René Lacoste, não, o Renan Lacoste Condição pequena, mas a mente sempre foi forte Não propus a invejar, fui sagaz pra ir no meu corre E o que não tava no flash, hoje a atenção dos holofotes Condição que permitia comprar primeira linha Hoje saiu nova linha e quem vai comprar primeiro? Eu! Quem julgou e me humilhou hoje, molha a calcinha Adivinha quem deu bota hoje, dá bola pro preto Tô enjoado até nos kit Não sei se vou de Roland Garros, Sport ou Bic Que tal uma Andy Rodgan, então no arco-íris O Mizuno é o branco, o azul ou o peito grafite Que eu tô com patrocínio e as gata não resiste Foguete, BMW, o céu não é o limite Dos melhores do ano tão me mandando convite Que eu tô todo de Lacoste, versão chave, Djokovic Que eu tô todo de Lacoste, versão chave, Djokovic Que eu tô todo de Lacoste, versão chave, Djokovic Que eu tô todo de Lacoste